Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe, teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, versículo 14, e aquele que é a palavra, tornou-se carne, e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Vamos orar, Pai Celestial, fala conosco essa noite, queremos ouvir a tua voz, te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber, tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração, ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que não abria da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida, e nenhuma outra, é o que nós pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus, e quem crê, diga? Não sei quantos de vocês assistiram um filme, já é um filme antigo, chama Truque de Mestre, alguém assistiu esse filme aqui? Truque de Mestre? Em inglês ele chama Now You See Me, e esse é o tema da minha mensagem, agora você me vê, diga para quem está do seu lado, agora, você me vê, o filme ele tem uma temática, o filme ele conta a história de um grupo de mágicos, que usam a mágica com a finalidade de produzir justiça, de produzir igualdade social, e é interessante que, há um detetive que, ele deseja descobrir esses truques que, os mágicos estão fazendo para acabar, porque de certa forma, esse uso da mágica para a promoção da justiça, é como se fosse uma espécie de Robin Hood, eles roubam dos ricos para favorecer pessoas pobres, e aí tem um detetive que, ele está percebendo toda essa trama, e ele tenta descobrir a maneira como eles estão agindo, para tentar de alguma forma, interrompê-los, só que é interessante, quanto mais perto, ele se aproxima desse grupo, menos visão ele tem, de toda a trama que eles estão, é, discorrendo, ou seja, né, o filme repete essa frase o tempo todo, chegue mais perto, mais perto, quanto mais perto você chegar, menos você vai ver, porque para você ter uma visão clara, você precisa se afastar, para perceber o todo, essa é a temática do filme, ou seja, quanto mais o detetive se esforça, para se aproximar daquele grupo, e descobrir a trama, menos ele enxerga, porque na verdade ele deveria dar passos para trás, para ter uma visão panorâmica, de todo aquele plano, para que ele conseguisse interrompê-lo, na relação com Jesus gente, essa máxima, ela não funciona, se você quer conhecer Jesus, você não pode ser um observador a distância, alguém pode dar a glória a Deus por isso? Se você quer conhecer Jesus, se você quer perceber quem é Jesus, você precisa se aproximar, porque quanto mais perto você estiver de Jesus, melhor será a sua percepção de quem ele é, diga glória a Deus, preste atenção irmãos, a temática do Evangelho de João é exatamente essa, é necessário se aproximar, para perceber tudo o que Jesus é, esse é o tema desse Evangelho, se você quer saber quem Deus é, de forma clara, você precisa se aproximar, e olhar de forma fixa, e longa, firmemente para Jesus, para perceber a realidade da pessoa de Deus, e a realidade da pessoa de Jesus, amém queridos? Mas sabe o que é interessante? É que Jesus nesse Evangelho, Ele se revela às pessoas, na dinâmica de relacionamentos, às vezes a gente lê essa introdução do Evangelho de João no capítulo 1, e a gente pensa que João está tratando aqui de uma tese, para ilustrar quem é Jesus, e na verdade, o que João está mostrando para mim e para você, é que se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos nos aproximar, porque a revelação de Jesus, o conhecimento de Jesus, se dá na dinâmica do relacionamento, a medida em que nós nos aproximamos e nos relacionamos com Ele, Ele se revela nessa dinâmica dos relacionamentos, amém queridos? Se você abrir posteriormente, nós não vamos conseguir fazer isso, por causa do tempo, mas se você abrir posteriormente, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui rapidamente para você, primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, João fala assim ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, porque a vida se manifestou a nós, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês, a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada, proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, percebem irmãos, João está dizendo, aonde nós conhecemos Jesus? Aonde é que nós percebemos quem de fato Ele é? na relação, quando tocamos, quando ouvimos, quando apalpamos, quando andamos com Ele, então na dinâmica do relacionamento com Jesus, a gente pode perceber quem Jesus é, amém queridos? E a medida em que nós fomos recebendo essa revelação clara, de quem é Jesus, agora, nós estamos compartilhando com vocês esse conhecimento, para que em Jesus, a gente possa ter comunhão, tem alguém comigo aqui nessa noite? Esse capítulo 1 do Evangelho de João, mostra três relacionamentos aqui, por meio dos quais Jesus se revela, três relacionamentos que Jesus desenvolve, e na dinâmica desses três relacionamentos, eu e você podemos conhecer, um pouco mais, sobre quem é Jesus, amém queridos? Deus, agora você me vê, agora você pode me ver, ou seja, porque eu decidi me dar a você, na dinâmica do relacionamento, você não precisa estar distante com a finalidade de perceber, não, chegue mais perto, se aproxime, porque quanto mais perto você estiver de mim, quanto mais íntimo for o seu relacionamento comigo, melhor será a sua compreensão a respeito da minha pessoa, e quanto melhor for a sua compreensão a respeito da minha pessoa, mais e mais a sua vida será transformada, por quem eu sou, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? O primeiro relacionamento que o texto mostra para mim e para você, no qual Jesus se revela, é um relacionamento com o seu próprio pai, o texto diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito, se fez, na palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam a derrotar, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? O que é que eu e você aprendemos sobre Jesus? Nessa dinâmica do seu relacionamento com o pai celestial, irmão presta atenção, o texto bíblico diz que Jesus na relação com o pai, pode ser chamado de a palavra, diga comigo, a palavra, mais uma vez? Vamos, solta a voz, fala? A palavra. E eu não sei se você já percebeu isso, mas, as palavras não são apenas coisas que nós falamos, palavras são parte de quem nós somos, amém queridos? De alguma maneira, aquilo que você fala, tem um vínculo direto com quem você é, porque palavras saem de dentro, amém? Sim ou não? Para você falar, você precisa respirar, E você precisa colocar, para fora, o ar que estava aí dentro, por meio das suas pregas vocais, amém? E nessa oscilação das suas pregas vocais, e nas sinapses neurais, com o fluxo do ar que está saindo, palavras são ditas, todo mundo comigo aqui? Fala comigo, palavras. Palavras. Palavras são uma extensão de quem você é. E sabe o que é interessante? Depois que você fala, eu tenho um pastor amigo meu, que ele sempre dizia isso, você tem controle sobre as suas palavras, enquanto elas são suas, mas depois que você fala, aí as palavras tem controle de você. Sim ou não? Você é senhor do seu silêncio, e refém das suas palavras. Quantos aqui, né, não são pais, e já não foram cobrados pelos seus filhos, por palavras que disseram? Exemplo, você fala assim para o seu filho, Filho, amanhã papai vai fazer tal coisa. E aí você pensa assim, né, ele é pequeno, vai chegar amanhã, ele nem vai lembrar. O menino nem dorme direito. É três horas da manhã, ele já está de olho aberto assim, já é amanhã? Aí vocês passam naquele lugar, naquele horário, o menino vira para você e fala o quê? Papai, você não vai fazer? Quantos já se depararam com isso aqui? Ou você faz isso com uma pessoa, você fala algo, dizendo assim, olha, eu vou fazer tal coisa por você. E a pessoa fica naquela expectativa de que essa realidade que foi dita, ela possa ser cumprida. Amém, gente? Porque palavras nos colocam dentro de uma realidade. Amém, irmãos? Amém, queridos? Palavras nos introduzem dentro de uma realidade. Amém, queridos? Palavras criam realidades. E palavras também destroem realidades. Preste atenção, quando o texto bíblico diz para mim e para você, que na relação com Deus e o Pai, na relação com Deus e o Pai, Jesus é a palavra, é exatamente por causa disso. É porque na relação de Jesus com o Pai, existe uma intimidade tão profunda, que a essência do Pai é a mesma essência do Filho. Alguém pode dar a glória a Deus por isso? E aquilo que o Pai diz, o Filho é responsável por sustentar. Amém, meus irmãos? E o Filho também é responsável por criar as realidades que procedem do coração do Pai, mas Ele também é responsável por destruir aquelas realidades que o Pai não tem nada a ver com elas. Alguém pode dar a glória a Deus por isso? Onde é que a gente percebe isso? Em Gênesis. Como é que Deus criou tudo no princípio, irmãos? Pela palavra. Como é que Deus sustenta tudo, irmãos? Pela palavra. Como é que Deus trouxe a existência de todas as coisas, irmãos? Pela palavra. Irmãos, perceba, Jesus é o verbo de Deus que se manifestou a cada um de nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo Deus em ação por meio da sua palavra. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Jesus não é apenas a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Mas existem outras realidades. Em segundo lugar, o texto diz que na relação com o Pai, a gente consegue perceber que Jesus é vida. Presta atenção, irmãos. Jesus não tem vida. Ele é a vida. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus é a vida de uma qualidade, uma realidade, que nenhum de nós aqui teria acesso, caso ele não fosse essa vida. Jesus é vida do tipo de Deus. Jesus é vida abundante. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus é vida eterna. Diga aleluia. É por isso que surpreendia as pessoas o modo que Jesus vivia. Porque a vida dele era distinta de tudo aquilo que eles já tinham visto. Porque Jesus não tem vida. Ele é a própria vida. E terceiro, o texto diz que ele não é apenas a palavra. Ele não é apenas a vida. Mas ele também é a luz. Diga, ele é luz. Chacoalhe o seu irmão, diga para ele, ele é luz. Não, fala luz. E o texto diz, ele é a luz. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não puderam vencer a luz. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, presta atenção. Não importa quão densa sejam as trevas na qual você se encontra. Um feixe de luz é suficiente para a sua realidade mudar. Só que eu deixo dizer uma coisa para você. Jesus não é um pouquinho de luz. uma grande quantidade de luz. Ele é a luz que ilumina a realidade dos homens. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz que expõe a escuridão. E que as trevas não puderam derrotar alguém. Pode dar uma glória a Deus por isso? A primeira relação que Jesus se propõe a se revelar é na relação com o Pai. E na relação com o Seu Pai, Jesus é a palavra, aquele que vem de Deus. Aquele que realiza os decretos de Deus. Aquele que torna os compromissos de Deus verdade. Aquele que desconecta as realidades que não saíram do coração do Pai. Ele é a palavra. Ele é a vida. Ele é a luz. Diga glória a Deus. só que o texto não fala apenas de Jesus se revelando com na relação com o Seu Pai. O texto também fala de Jesus se revelando na relação no relacionamento com um homem chamado João Batista. E eu quero que você entenda que João Batista ele era uma figura muito importante. Muito importante. Talvez no tempo de Jesus no que diz respeito a realidade religiosa João Batista fosse a pessoa mais importante. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos você descobre que muito tempo depois do próprio Jesus ter morrido e ressuscitado João Batista ainda tinha discípulos. Paulo chega em determinada cidade e ele pergunta para aquelas pessoas que estavam ali em que batismo vocês foram batizados e eles respondem no batismo das águas o batismo de João ou seja muito tempo depois os apóstolos já estavam cumprindo o ministério que Jesus havia dado a eles e ainda existiam pessoas espalhadas pelo mundo que só conheciam a realidade de vida que havia sido proclamada e anunciada por João Batista. A Bíblia diz que Paulo diz para eles não veio alguém depois de João muito maior do que ele João batizou com água mas aquele que veio depois de João ele batiza no Espírito Santo e no fogo Ei alguém pode dar glória a Deus aqui Mas sabe o que é impressionante é que por mais importante que João fosse quando ele se deparou com aquele que era único porque irmão presta atenção existe uma diferença entre você ser importante e você ser único vou repetir isso aqui amém há uma diferença em você ser importante você ser único quando Jesus se aproximou de João Batista por mais importante que ele fosse ele olhou para Jesus e disse ele é mais importante do que eu porque eu só estou aqui para preparar o caminho para ele eu sou alguém levantado por Deus mas ele é o próprio Deus no meio de nós eu sou alguém que foi levantado para preparar o caminho mas ele é o caminho ele é a verdade ele é a própria vida ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo alguém pode dar glória a Deus por isso aqui ele é maior ele é maior no capítulo 3 desse evangelho do evangelho de João mais uma vez nós não vamos ler mas eu peço que você leia na sua casa e você que está em casa já aproveita meu filho a hora que acabar a live aqui você já lê o texto bíblico diz que os discípulos de João Batista começaram a ficar muito incomodados com o fato de que as pessoas com o passar do tempo pararam de procurar Jesus e começaram a procurar os discípulos de Jesus para serem batizados e aí os discípulos de João chegaram para ele e disseram João nós estamos perdendo o nosso movimento o tal do Nazareno lá que você falou que é único ele está só angariando pessoas ele está só angariando pessoas ele está só angariando pessoas não vamos ficar sozinhos a Bíblia diz que João Batista olhou para aquelas pessoas e disse mas é isso mesmo importa que ele cresça e que eu diminua importa que ele cresça e que eu diminua porque ele é muito maior do que eu alguém pode dar glória a Deus por isso na relação com João Jesus se mostra único não apenas especial não apenas grande irmão presta atenção a respeito de Jesus João diz eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele presta atenção nisso aqui gente na época de Jesus existia um ditado que dizia o seguinte que um discípulo leal um discípulo fiel deveria andar tão perto do seu mestre ao ponto de ser coberto pela poeira dos seus pés e caso ele realmente desejasse se tornar igual ao seu mestre deveria servi-lo de todas as maneiras possíveis só tinha uma função que o discípulo jamais faria porque essa função ela pertencia apenas a um grupo que era o grupo dos escravos que era lavar os pés ou seja o discípulo deveria andar tão próximo tão próximo ao ponto de ser coberto pela poeira do seu mestre e se desejasse a vida do seu mestre deveria estar disposto a servi-lo com tanta intensidade tanta intensidade ao ponto de não negar a ele nenhum tipo de serviço exceto o lavar os pés porque o lavar os pés era um serviço que pertencia apenas aos escravos um mestre jamais pediria o seu discípulo para lavar os seus pés porque ele sabia que isso seria humilhá-lo era função de um escravo irmão presta atenção olha o que João está dizendo eu não sou digno nem de desamarrar a correia do sapato dele presta atenção João está dizendo em relação a Jesus eu sou menor do que o servo em relação a Jesus eu não sou digno nem de desamarrar o sapato dele porque ele não é alguém apenas especial ele é único ele é o filho de Deus ele é a palavra ele é luz ele é vida ele é único alguém pode dar glória a Deus por isso aqui e por último irmãos o texto também diz que Jesus se revela na relação com aqueles que acreditam nele o texto veio para o que era seu mas os seus não receberam mas a todos quanto o receberam alguém recebeu ele aqui alguém recebeu alguém crê em Jesus aqui essa noite chacoalha irmão veio para o que era seu os seus não receberam mas a todos quanto o receberam a saber os que creem no seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome que não nasceram da carne não nasceram do homem não nasceram da vontade do varão mas nasceram de Deus alguém pode dar glória a Deus por isso e o texto termina dizendo e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai cheio de graça e cheio de verdade nós conhecemos Jesus também na relação dele com o seu povo irmão presta atenção Jesus desceu da sua glória e se tornou tão próximo ao ponto de eu e você podemos nos aproximar para nos relacionarmos com ele e recebemos dele a própria vida que ele tem e agora pode nos dar irmão presta atenção através de Jesus nós não recebemos apenas alguma coisa nós recebemos o direito ou o poder de sermos feitos filhos de Deus irmãos na relação de Jesus conosco ele revela que ele é o filho de Deus e por ser o filho de Deus encarnado aqueles que acreditam nele aqueles que depositam a confiança nele podem receber da mesma vida que ele tem da mesma realidade que ele tem você pode dar glória a Deus por isso aqui vou explicar isso aqui de forma bem simples e nós vamos encerrar a gente que é brasileiro tem mania de dizer o negócio a gente fala assim todo brasileiro é filho de Deus sim ou não brasileiro tem mania de dizer isso todo brasileiro é filho de Deus sabe o que nós estamos querendo dizer é que a filiação a relação com Deus tem a ver com nacionalidade o que que me torna filho de Deus a minha nacionalidade ou seja o fato de eu pertencer a esse povo essa nação significa que eu sou filho de Deus ou as vezes a gente fala assim né não eu vou comprar essa coisa que eu vou fazer tal coisa porque eu também sou filho de Deus sim ou não vocês viram que eu estou falando bem mineirinho né é filho de Deus né filho de Deus fala comigo filho de Deus não é filho é filho de Deus filho de Deus o que que você está querendo dizer com isso que o fato de você poder fazer tal coisa ou o fato de você poder comprar tal coisa faz de você o que filho de Deus ou você pode fazer ou comprar tal coisa você é filho de Deus mas presta atenção João está dizendo que ser filho de Deus não tem nada a ver com o país que você nasceu amém porque os judeus pensavam isso eu sou judeu eu sou filho de Deus então os judeus já pensavam lá atrás que essa relação com Deus se dava né através da nacionalidade é a minha nacionalidade que garante que eu sou filho de Deus amém gente é tanta glória que as luzes até apagaram meu Deus é muito poder de Deus alguém pôr da glória de Deus por isso aqui é que Jesus é luz aí ele fala não precisa mais de luz ele tem luz suficiente né amém é de Deus e está só apagando amém está só apagando está cada vez ficando melhor amém aleluia agora acendeu tudo mas olha só irmãos tem gente que pensa assim ai meu eu sou brasileiro mas já tinha gente que pensava dessa forma os judeus pensavam não porque eu nasci na no estado de Israel no país e de Israel eu sou filho de Deus não é tem gente que pensava não porque eu faço tal coisa os judeus também pensavam isso não porque eu faço isso porque eu faço aquilo porque eu faço aquilo outro eu sou filho de Deus irmão presta atenção ser filho de Deus não tem nada a ver com o lugar onde você nasceu e ser filho de Deus não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer ser filho de Deus tem a ver com aquilo que Jesus fez por você o que o filho de Deus fez o fato de ele ter se tornado um ser humano como eu e você isso nos deu acesso a essa realidade veio para o que era seu e os seus não receberam mas a todos quanto receberam a saber os que acreditam nele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus irmão presta atenção quando você está diante de uma realidade que você não pode aleluia você não pode alcançar ela com a sua mão quando você está diante de uma realidade que a sua cidadania não pode te dar acesso quando você está frente a uma realidade que aquilo que você faz não pode te garantir acesso só tem uma coisa que você pode fazer acreditar que tem alguém maior que você que pode garantir que você entre nesse lugar e desfrute dessa realidade que ele pode te conceder porque ele é digno alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui aleluia meu filho seu green card pode servir para muita coisa amém cidadania americana pode aliás recebe em nome de Jesus amém mas na relação com Jesus o que conta é a sua confiança porque não há nada que você poderia fazer mas ele fez tudo por você Jesus se revela irmãos nas relações não é a distância que nós observamos e conhecemos não é na proximidade nós nos aproximamos e à medida que nos aproximamos percebemos que o caráter do filho de Deus se dá a conhecer nos relacionamentos e aqui nesse texto tem três relacionamentos que revelam quem Jesus é o relacionamento com o pai o relacionamento com o João Batista e o relacionamento com o seu povo na relação com o pai nós percebemos que ele é a palavra ele é a vida ele é a luz na relação com o João percebemos que ele é o único que ele é o maior de todos e na relação conosco percebemos que ele é a resposta que nós precisamos você pode ficar de pé no seu lugar por favor fala comigo agora fala agora eu vejo mais uma vez diga agora eu vejo agora você me vê agora você me vê agora você pode enxergar claramente não fique à distância querido se aproxime deixe Jesus revelar para você ou a você quem ele é deixe ele revelar no relacionamento com você quem ele é de verdade amém queridos com seus olhos fechados por favor feche seus olhos coloque as suas duas mãos sobre seu coração e ore comigo dizendo aqui nessa casa no ambiente online ore comigo dizendo Senhor Jesus diga nessa noite eu abro meu coração diga e eu confesso tu és o meu Senhor o meu Salvador diga Jesus recebe a minha vida ore também dizendo e eu Jesus que um dia andei contigo mas eu me afastei diga nessa noite arrependido eu volto na certeza que o Senhor me recebe com seus olhos fechados suas mãos sobre seu coração quem é Jesus ele é a palavra ele é a luz ele é a vida quem é Jesus ele é o único quem é Jesus ele é a resposta que você precisa se você está aqui nessa noite e ouviu essa mensagem ou quem sabe em algum momento desse culto através da oração dos louvores você sentiu Jesus tocando você e chamando você para um relacionamento com ele ou quem sabe você está aqui hoje talvez no online e você está longe você está distante quem sabe você já foi alguém que andou com Jesus mas hoje você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus te chama de volta para casa nessa noite ele te espera ele é a resposta que você precisa se você está aqui nesse auditório quem sabe no online você fez essa oração pela primeira vez ou quem sabe você orou dizendo eu quero voltar para Jesus você quer tomar essa decisão hoje eu quero muito orar com você eu quero muito orar por você se você é essa pessoa que diz eu quero entregar minha vida a Cristo ou você diz eu quero voltar para Jesus levanta uma das suas mãos eu quero conhecer você quero orar por você tem uma mão levantada aqui na frente tem outra mão levantada lá atrás pode levantar bem alto você quer dizer eu quero entregar minha vida a Cristo ou você dizer eu quero voltar para Jesus levanta bem alto uma das suas mãos nós queremos conhecer você queremos orar por você vou pedir Que você que levantou uma das suas mãos Sem constrangimento Sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim Deixa eu orar com você, por favor Vem, 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 pode vir Vem cá querido, vem cá Deixa eu orar com você Pode ficar aqui de frente pra mim Pode ficar aqui, isso Sai do seu lugar e vem Deixa eu orar com você Eu não quero mais Sair daqui Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus Glória a Deus Sai do seu lugar e vem Deixa eu orar com você Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Me ajuda a pregar por um minuto Vira pra quem tá pertinho de você Pergunta pra ele Meu irmão, você não tem que ir lá na frente Pergunta pra ele Meu irmão, você não tem que ir lá na frente Pessoal do online Digita aí Hashtag Eu decido por Jesus Amém? Nós temos moderadores Nós temos moderadores aí Queremos orar com você Queremos orar por você Tem mais alguém nessa noite Que precisa tomar essa decisão Sai do seu lugar e vem Querido Se você tá aí no seu lugar Pensando Será que eu tenho que ir lá na frente? Você tem que vir Porque se você Não tivesse dúvida Você não precisava vir Existe mais alguém nessa noite Sai do seu lugar e vem Deixa eu orar com você Deixa eu orar por você Glória a Deus Estenda suas mãos pra cá Por favor E ore comigo dizendo Pai Celestial Nós abençoamos Cada uma dessas vidas Diga Declaramos Que elas são tuas Que elas pertencem Ao Senhor Diga Pai Como igreja Nos comprometemos Em amar Em servir Em ser com elas A sua família Em nome de Jesus Amém 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 A Bíblia diz Que quando alguém Toma essa decisão O céu faz uma festa O céu faz uma festa E se o céu faz uma festa Por vocês Nós também vamos fazer Eu vou contar até três Eu quero que vocês se virem Pra conhecer uma igreja Que já te ama Porque ela orava por você Já orava por você Sabia disso Vamos lá Vocês estão comigo aqui Estamos juntos Bora lá igreja Um Dois Três Podem virar Podem virar Por favor Diga Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Se vocês puderem Se vocês puderem Nos deem dois minutinhos Do tempo de vocês A gente queria muito Se vocês deixarem Anotar o nome de vocês O telefone Pra entrar em contato Pode ser É bem rapidinho Tem uma plaquinha amarela Levantada aqui A minha direita Sua esquerda Se você deixou Algum pertence Lá no banco Pode ir lá Pegar Nós vamos esperar você Tá bom É bem rapidinho Vamos aplaudir Os irmãos Por favor Vamos aplaudir forte Vamos gente Vamos aplaudir forte Vamos aplaudir forte